Você se considera uma pessoa otimista? Não? Vamos assistir esse vídeo? Olá, olá meus amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o otimismo e como ele contamina as pessoas, tá? Então já vai deixando o like, se inscreva aqui no canal. Temos conteúdos exclusivos toda semana. Hoje eu vim falar, gente, sobre o otimismo, porque é uma coisa que eu ouço muito, sabe? Muita gente chega perto de mim e fala, poxa, Vânia, você sempre tá otimista, sempre você tá esperando as coisas boas, né, acontecerem, vamos dizer assim. E como que eu faço pra ser otimista? Às vezes se acontece uma coisa comigo eu já fico abatida, triste, e eu não consigo ter essa visão, né? Não consigo ser tão otimista diante das coisas. E eu falo pra vocês que é a forma de olhar, mas algo simples, é algo natural de mim já. E é a forma de como você vê as situações, né? Eu, por exemplo, eu tenho várias situações que acontecem comigo no meu dia a dia e eu posso olhar praquilo ali e ficar, caramba, como que eu vou vencer isso? Como é que vai acontecer? E eu sempre olho pro lado bom, pro lado de tudo na vida, gente. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, eu sempre foco naquilo de bom, daquela situação. Como há pouco tempo agora eu fui fazer tratamento de dente, eu demorei muito fazer tratamento por várias questões, até de acessibilidade mesmo. E eu me deparei com uma situação difícil, porque fui procurar um local pra acessibilidade, não tinha. E eu passei dois dias ligando pra todo que era lugar. E quando eu ligava, ah, isso não... aqui não tem acesso, não tem acessibilidade. E eu podia ter ficado triste, né? Podia falar, não vou... porque eu não tô com problema nenhum grave. Mas eu falei, não, isso tá acontecendo que vai aparecer um lugar legal. Eu sempre com aquele pensamento. E foi assim, consegui um lugar, tratei do meu dente, tô aqui com meu sorriso, vou concluir, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. Então, a gente sempre tem que ter otimismo. E o otimismo, gente, ele contagia. É igual quando também tem aqueles pensamentos, né? Ruins. Parece que você tá perto daquela pessoa, você não absorve aquilo. Então, o otimismo é a mesma coisa. Se você anda com uma pessoa, se você conversa, se você interage com uma pessoa otimista, isso vai ser bem melhor. Sempre você vai esperar as coisas boas, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, Ah, Ivone, você sempre espera o melhor das pessoas. E mesmo sabendo que as pessoas não são perfeitas, sim. Eu espero sempre o melhor. Porque o pior, eu sei que ninguém é perfeito. Que a pessoa pode me decepcionar. Mas eu sempre espero o melhor. Não só das pessoas, como de tudo, como da vida. Eu tenho as minhas limitações, vocês sabem disso. Tem coisas que eu nem compartilho com vocês aqui na internet. São problemas que eu tenho, assim, na minha vida, como qualquer outra pessoa. E eu não foco nisso, sabe? Quando eu acordo de manhã, eu foco naquilo de bom. Um novo dia, um sol. Tô com saúde, acordei. Tem pessoas do meu lado. Tem meu marido, tem minha família, tem meus amigos, tem vocês. Então, por que eu não vou ser otimista? Por que eu vou ficar pensando? Ai, meu Deus, esse tempo hoje... Não, eu sempre penso no lado bom. Eu sempre tenho aquela esperança. Eu acho que o otimismo tem a ver com esperança, tem a ver com fé. Com tudo isso, entendeu? Então, trabalhe esse otimismo em você. Tente olhar toda a situação, seja ela qual for. Com uma forma, com um olhar diferente, sabe? Poxa, hoje eu acordei, o tempo tava ruim. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Mas, olha, isso aí deve ser alguma coisa. No final do dia, alguma coisa vai dar certo. E sempre dá, gente. Faz esse teste. Sempre esteja com boas vibrações. Sempre pense positivo. Com otimismo, com fé. Você vai ver como as coisas vão dar certo, tá bom? Depois você me conta aqui nos comentários. Se você é uma pessoa otimista. O que te faz ser otimista, né? E se você consegue aí alcançar as pessoas. Porque quando você é otimista, você alcança muitas pessoas. Você leva as pessoas também serem otimistas, tá? Não esquece do like, do vídeo. Se inscreva aqui no canal. E eu volto em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.